Eu sou o jeito de falar, esse é o modo de libertar, eu te amo a ti, eu quero ver se a você não se arrepender, eu tenho o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo de libertar, eu tenho o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo de libertar, eu tenho o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo de libertar, eu tenho o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Eu sou o jeito de falar, esse é o modo desse jeito, você pode me ver. Música Vai Maria Viva São Pedro Eu não preciso de você Vamos dar a vida no que te espera Não quero você que vai virar na primavera Ação de mim é que eu saquei do meu velho Eu não preciso de você Eu não preciso de você Eu não preciso de você Me vamos comer você Mas a água Cadá-la mesa Você já me tentei Pela raiva Você já me tentei Eu não preciso de você Eu não preciso de você Você é importante Que machucado Que nunca eu ia me amando Você já me tentei Eu não preciso de você Eu não preciso de você Você já me deixou Amém. 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 Música. Hoje na cama vai estar, a depressa de um adeus Toda vez que eu vá contar, vira que é uma fruta O galopos da sua frente A honra bem de roxão, hoje a cama vai estar A depressa de um adeus Sempre espero por você, que não vem nem eu ver você porque O galopos da sua frente 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 Beleza, em nome de Judo, que você vê, Branco do Lava Jato, sem pegada de Bacarabino e Jacareme, fazendo o primeiro Arraiá, final da onde? Arraiá da Família, vim Jerusalém. Olha a organização de quem? Amigos do Jacarezinho. Aí, chupa, pai. Daqui a pouquinho, aquele rachapé bem gostoso.